Como você vai fazer o arranque do pilar, tirar ele do projeto e saber a altura certa, é o que eu vou passar nesse vídeo aqui, tá certo pessoal? Então fica nesse vídeo aqui que eu vou te mostrar aqui o passo a passo no projeto e a altura ideal que você vai precisar para fazer a colocação dele lá. Rapaziada, então olha só, nosso pilar que a gente está fazendo, ele é o pilar P5, ele está localizado na linha 3, tá? Tá aqui ó, linha 3, aqui eu tenho meu gabarito, essa linha aqui é o que vai me dar a informação do meu tamanho aqui de arranque de pilar, beleza? Olha só, pessoal, isso aqui é o ponto importante, tá certo? Para você não fazer o arranque, o arranque que você vai deixar acima da viga baldrame não ficar errado. Olha só, do gabarito para baixo eu tenho 40 centímetros, tá? A minha viga baldrame, ela está em média aqui de 40 centímetros abaixo do gabarito. Então acima da linha eu vou precisar de mais 20, porque eu tenho 40, tá? Pela minha medida eu tenho 40 abaixo da linha, tá certo? Abaixo da linha vai ficar mais ou menos ali o meu nível de viga baldrame. Então eu tenho 40, eu vou ter que subir mais 20, que é para ficar um arranque de 60. Então olha só, aqui eu tenho uma medida aqui de 1 metro, olha só, 1 metro e 24, tá? Vamos considerar aqui que 4 seja a camada de concreto abaixo da sapata, né? Que é a nossa sapata de ferragem. Então vamos considerar aqui 1 metro e 20. Então 1 em 20, eu vou precisar de mais 20, que é para ficar 60 de arranque. No projeto agora a gente vai olhar quanto está pedindo de virada do arranque de pilar, tá certo? Então até agora aqui a gente tem 1 em 20, mais 20 que dá 1 em 40, certo? Lá no projeto está pedindo uma virada de 30. Então pelo projeto a gente vai precisar de uma barra aqui com um corte de 1 em 70, beleza pessoal? Vamos só conferir no projeto. Então rapaziada, para a gente montar esse arranque de pilar, você vai precisar do projeto de, olha só, o projeto locação de obra, o projeto detalhamento de fundação e o projeto onde tem a referência do pilar completo, tá certo? Pessoal, então olha só, para você localizar o pilar, você vai entrar nesse projeto aqui, olha, locação de obra, certo? Então aqui, olha, no projeto, vocês podem ver aqui, olha, que ele está aqui, olha, na linha 3, tá? Esse aqui é o pilar P5, certo? Olha, linha 3, então a gente agora vai vir nesse outro projeto aqui, olha, detalhamento fundações. E aqui está o nosso pilar P5, olha, o que a gente está procurando é exatamente isso aqui, olha, a virada, 30 centímetros de virada, tá? Olha, esse arranque de pilar ele é feito com aço no 10 milímetro, tá? Olha aqui, olha, depois da letra O com o diâmetro 10 milímetro, tá? Então isso aqui é uma virada de 30, o aço dessa barra é com 10 milímetro, o estribo aqui, olha, é 21 por 9, tá? Ele vai ficar 26 por 14. Olha só, o que a gente não está encontrando aqui é o espaçamento do estribo nesse arranque de pilar. Então a gente já sabe que a gente vai ter um pilar aqui com quanto? É uma barra com 1,70. Lembra que lá ficou 1,40, certo? Com mais 30 da virada agora, 1,70. Estribo 21 por 9, no aço 5.0, o corte desse estribo é com 68. Então a gente não está vendo aqui ainda o espaçamento do estribo, então a gente vai nesse outro projeto aqui, olha. Então você já vê nesse projeto aqui, olha, pilares, tá? Então no projeto de pilares, olha só, isso aqui é o pilar P5. Você vem aqui no estribo dele, olha, 21 por 9, depois do diâmetro aqui, olha, que é no 5.0, você vem aqui, olha, letra C com esse traço aqui, olha, aí a cada 12. Então quer dizer que a gente vai colocar o estribo a cada 12 centímetros nesse arranque de pilar, beleza? Beleza, rapaziada? Você gostou desse conteúdo, compartilha esse vídeo, porque da mesma forma que eu ajudo vocês aqui a aprender leitura de projeto, Quando vocês compartilham o vídeo, vocês ajudam que outras pessoas recebam esse conhecimento também, tá certo? Então mais uma dica aqui que fica do perfil, deixa aquele like aí para fortalecer o vídeo. É novo por aqui, segue nosso perfil, valeu? Tamo junto, rapaziada!